Galo, galo! Galo, galo! O Galo está há menos de uma semana sob o comando do técnico Lever Kupi, mas para muitos jogadores esse curto período tem um significado importante, mostrar suas qualidades e buscar uma vaga no time titular. É o caso do David Herans, que entrou bem no último jogo e se sente cada vez mais confiante. Eu acho que no jogo entrei muito bem, acho que cada dia me vou sentindo mais cômodo, mais seguro aqui, e como eu te digo, minha adaptação vem sendo boa, assim que tem que seguir trabalhando. Para os jovens do clube, a chegada do treinador também pode representar um recomeço. Sabendo que o professor Levy dá oportunidade para a juventude, eu estou trabalhando para isso, para quando surgir a minha chance eu estar preparado da melhor forma possível. Um fato curioso é que o Bruninho é filho do volante Bruno, ex-jogador do Atlético e que também foi treinado pelo técnico Lever Kupi em 2002. Agora ele conta com a experiência do pai e do treinador para seguir uma trajetória vitoriosa no clube. Muito importante, né? Essa troca com a experiência e a juventude faz realmente bastante diferença. No treinamento eu procuro sempre dar o meu melhor, aprimorar o que não está legal assim, e eu creio que vai dar tudo certo. Ele me orienta bastante, para falar a verdade. Ele cobra muito, assim como eu faço um bom jogo, ele me elogia, ele dá a opinião dele, mas também quando não está muito legal, a cobrança no carro para voltar para casa é complicada, para falar a verdade. É desse jeito. Galo, 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 galo.